Você sabe o que é uma carteira administrada? Fica comigo que eu te explico. Uma carteira administrada nada mais é do que um patrimônio financeiro gerido por uma instituição especializada em gestão de recursos. Um gestor alocado pela instituição fica responsável por distribuir o dinheiro investido em diferentes produtos financeiros. Na Genial, temos um time qualificado, liderado pelo gestor de Wealth, Claudio Massari, que possui mais de 30 anos de experiência na gestão de fundos de investimento de renda fixa e multimercados. Além disso, conta com sólido networking de instituições financeiras, family offices, alocadores de recursos e gestores, que o ajudam a realizar a melhor análise dos produtos de investimento à sua disposição. Confira agora algumas vantagens desse tipo de gestão. Toda a parte operacional da carteira fica sob responsabilidade do gestor. Os investimentos são personalizados e adequados ao perfil de cada investidor. E o monitoramento é constante dos seus investimentos, com relatórios periódicos. A Genial Wealth Management oferece uma gestão ativa, personalizada e profissional para os seus investimentos, com foco em segurança, solidez e rentabilidade. Legenda Adriana Zanotto